Tem alguém por aí? Tem alguém por aí Sejam bem-vindos ao Alasca Tá muito frio aqui Com um monte de blusa É verdade Luana A Renata, minha xarax, está esperando a Luana Então sejam bem-vindos A família toda aí Que legal Gil, boa noite Orsato, boa noite Vou dar um tempinho aí Pra Pra galera chegar Enquanto isso Tá aí o tema da próxima aula É uma aula muito interessante A gente vai falar o que fazer com cada stack Qual a melhor jogada, né? Qual a melhor estratégia pra Pra cada um É... Dos stacks que nós mais utilizamos Assim, 10 blinds 15, 20, 25 Mais 30 Mais 40 A galera se perde bastante com isso E são algumas coisas que Algumas estratégias que nós aprendemos Que funciona bastante E facilita Boa noite E no YouTube E no YouTube Então as aulas Que nós assistimos Nas terças Nas quintas-feiras Eu já disponibilizo A aula da mesma semana Lá no meu canal Então se você Quiser assistir os outros Treinamentos comigo Tem lá no YouTube XtinhaX E no Facebook também XtinhaX Já tem as aulas Que eu dei Todas as aulas Que eu dei Boa noite Birce Melier Birage Ag87 Boa noite É... É legal Quem não viu os outros treinamentos Assistir Porque eu tô fazendo Digamos assim Um passo a passo Sabe? Conceitos Que eu acredito Que sejam muito importantes Pra gente desenvolver Sabe? O raciocínio mais completo Que o poker exige Então Tem lá É... Como É... Avaliar o range Do oponente Conceitos básicos Valor e blefe Hoje a gente vai Ver o quanto é importante Aqui Até pra você Aplicar uma cibete Esses fatores Que nós já estudamos Então é legal Pra quem não assistiu Os vídeos Se quiser mesmo Evoluir Entender Um pouco mais do jogo Desenvolver Esse raciocínio Que tire um tempinho Pra assistir os outros treinamentos Acho que vai clarear Algumas coisas Que nós vamos discutir É... Eu marquei Não sei se eu já comentei Com vocês Mas eu marquei A live session Na última aula de julho Nós vamos ter Eu vou jogar ao vivo Aqui torneios Eu vou ver se eu consigo Começo a jogar antes Né? Claro Pra gente pegar já Algum torneio mais avançado Ou começo do early game Ainda tô pensando Que eu vou fazer Inclusive se vocês quiserem Dar opinião aí O que vocês acham mais legal Porque infelizmente A aula de uma hora Não dá pra E torneio Como vocês sabem Demora horas Né? Então não E tem outras variáveis também Pode ser que eu não chegue Na mesa final E... Enfim Acabe caindo antes Então Eu vou começar antes Os torneios E a hora da aula A gente vê O que vocês preferem No early game Enfim A gente vai discutindo As jogadas As mãos Range De perfil de oponente Acho que vai ser bem legal Boa noite, Rodin Tá muito frio Minha mão tá congelando E aí vocês têm jogado Querem tirar alguma dúvida Enquanto isso Esperar mais uns minutinhos Pra ver se a galera chega É... Brasil, né? A galera começa Acaba chegando um pouquinho Mais tarde Um pouco atrasada E aí a gente tem que ficar Voltando, né? Os temas Então Acho que é melhor Começar aí de uma vez, né? Querendo ou não Sempre chega alguém atrasado, né? Esse vídeo vai ficar salvo? Vai ficar salvo? Sim Como eu tava falando É... As aulas de teres Eu disponibilizo No meu Facebook No meu Facebook No YouTube Que é xxx Ambos Eu disponibilizo toda quinta-feira Então se você quiser assistir Os treinamentos anteriores Tem lá no YouTube E no Facebook Ok? Inclusive Se vocês tiverem sugestão De tema Algum Tema específico Que vocês queiram aprender Como eu já falei Aqui em todas as aulas Eu tô começando do zero Pra quem não Nunca estudou É... Conceitos que são básicos Mas Muita gente sabe o que é Mas pouca gente entende E aplica de fato Então É... É bacana assim Começar do zero Até pra quem tá começando agora Procurar um material Mais completo, né? Tio Adams Eu jogo no Poker Star sim Normalmente Eu jogo de manhã Eu começo Depende do dia Na verdade Quarta-feira Eu começo bem cedo Que tem um torneio muito bom O Mini Battle Royale Que é um torneio progressivo E são esses torneios De super Progressivo Super K São os que eu mais gosto De jogar E são torneios Muito interessantes Porque É... Você consegue já Recuperar o valor do baim Derrubando duas pessoas Por exemplo Então É... Você consegue Ter uma lucratividade maior Né? Um retorno de investimento Mais rápido Na verdade Porque nem Muitas vezes Não é necessário Você chegar ao ITM Pra conseguir um dinheiro bom Então Nas quartas-feiras Eu começo bem cedo Nove horas da manhã Nos outros dias Eu começo um pouco mais tarde Por volta de meio-dia Assim É... Domingo também Eu começo de manhã Normalmente Boa... Buenas noches Seja bem-vindo Becker Rock Wellington Boa noite Bom Tem trinta pessoas assistindo Acho que a gente já pode começar Né? O que vocês acham? Pra... Já esperamos aí Quase... Quase dez minutos Aí a galera Que chega depois A gente... Se tiver dúvida A gente vai tirando Se vocês puderem me ajudar também Beleza? Tio Adams O nome é X Tinha X mesmo? Pois queria acompanhar Pra ver como são Como as outras pessoas jogam É, meu nick é X Tinha X Sim É que eu andei jogando Bloqueado Esses dias É... Domingo até desbloqueei Em alguns momentos Depois eu acabei bloqueando De novo É... É... Paranóia minha Mas eu vou começar É... Deixar aberto Porque é legal, né? A galera acompanhar É muito legal Quando a gente tá em reta final Fica uma galera Torcendo no chat Dá um ânimo, assim Um pique Boa noite, Malu Seja bem-vinda Catrucauan Cauã? Será que eu falei? Bem-vindo E eu devo encontrar Muitos de vocês por aí Porque eu tô jogando Micro também Tô jogando um pouco Mais barato E é da hora Encontrar a galera Que de vez em quando Acompanha aqui a aula É muito legal Bom, vamos começar Então Então, hoje nós vamos Falar sobre Conceitos de cibete É... Eu coloquei aqui No flop É... Conceitos de cibete No flop Como eu falei Pra gente fixar bem Depois a gente vai ter Análise de mãos E eu vou colocar Todas as streets, né? De aposta Preflop Flop Turn e River Pra gente conseguir Esminuçar a range Analisar cibete É... E todos os outros fatores Que influenciam Pra gente É... Ter uma mão Vencedora ou não, né? Ganhar o pote ou não Mas aqui A princípio Hoje eu vou dar A gente vai falar Basicamente sobre Conceitos de cibete No flop Beleza? Boa noite, Caio Seja bem-vindo Então vamos lá Então cibete Pra quem não sabe O que que é É quando aqui O conceito Na verdade, né? A tradução de cibete É a continuação Da aposta Então o que que significa isso? Quando o jogador Faz uma aposta Antes do flop E depois do flop Ele repete a ação Então ou seja O último agressivo O último agressor Na verdade Agressivo não O último agressor Preflop Continua Com essa ação Continua Sendo agressor Continua apostando Depois do flop Então essa aposta Ela é chamada De continuation bet Porque ele fez Uma aposta antes Ele tá continuando A apostar Então o conceito De cibete é esse Beleza? Até aí, ok? Não sei se vocês já Ouviram falar Desse termo De leia de cibete É É bem usado Também Eu coloquei aqui hoje Eu vou dar um exemplo Bem básico depois Simples pra vocês Entenderam O que que seria De leia de cibete Mas a gente usa Bastante também Principalmente Contra jogadores Que já Já estão Habituados A reagir Contra o cibete Então como que funciona O delay de cibete Como o nome já fala Delay É aquele atraso Que a gente fala Pô A internet A transmissão Tá com delay Então é um atraso Na ação Do cibete Então como funciona A ideia É a mesma Do cibete É o mesmo O agressor Antes do flop Ele continua Essa ação Porém Ao invés De ele apostar No flop Ele continua Apostando No turn Então o delay De cibete É a mesma coisa Que esse bet Só que ao invés De ele continuar Apostando no flop Ele aposta No turn Ok O Wellington Tá falando Que é a primeira vez Que ele faz Que ele faz Essa aula Tá tomando um coça Meu Qualquer dúvida Que você tiver Se você não souber Alguma coisa Se você quiser fazer Qualquer colocação Sinta-se à vontade Não tenha vergonha Tá todo mundo aqui Aprendendo Inclusive eu A ideia aqui Das aulas da Intel É justamente Essa troca de informação E pra gente evoluir junto Então Desencana Depois se você puder Assiste as outras aulas Vai ser bem legal Ok É isso aí Tio Adams Eu não continuo Apostando Isso daqui É uma situação Que por exemplo Você sabe Que um jogador É bastante Ele reage Bastante a esse bet Aí ele não aposta No flop Só no turn Isso Essa é a ideia Backhawk A gente vai falar Um pouco aqui De size bet Sim Porém eu pretendo Fazer uma aula Só de size bet Porque Antigamente O size bet A ideia De jogar poker Que a gente tinha Era pra gente Manter Um padrão De apostas Pra não passar Theo Pro outro jogador Então por exemplo Eu vou fazer sempre Meio pote no flop Pra quando Pra ele não perceber Quando eu tenho valor E quando eu não tenho Porque quando eu tiver valor Eu vou apostar mais E quando eu não tiver valor Eu vou apostar menos O outro jogador Vai começar a perceber isso E vai começar a reagir Então eu vou manter Uma aposta padrão Pra não ter esse tipo De reação Porém com a evolução Do jogo Como a gente sabe O poker É um jogo de pessoas Como a gente sempre fala E ele é cilíndrico Então Se todo mundo Começa a fazer Uma determinada jogada Jogar da mesma forma Os outros jogadores Começam a reagir Então Isso vai mudando As estratégias vão mudando Então eu vou falar Pra vocês um pouco Sobre size bet Da minha forma de jogar O que eu aprendi Durante esse tempo Enfim O que eu aprendi Nos times que eu joguei E que tem feito Bastante diferença Assim no meu jogo Tem feito bastante diferença Essa ideia de size bet É muito bacana Então como é um assunto Bem complexo Eu acho legal A gente fazer uma aula Só de size bet Mais pra frente vai ter sim Boa noite Carlos Boa noite DV Faria Sejam bem vindos Então Vamos lá Antes de apostar Antes de você Fazer uma se bet Você precisa Ponderar algumas coisas Então eu coloquei Alguns fatores Que eu acredito Que sejam importantes Pra que nós Possamos discutir Boa noite Caio Então antes de apostar É necessário você Perguntar Aqui tem inclusive Várias coisas Que a gente já Vários assuntos Nos temas anteriores Das aulas Que são Por que eu vou apostar Nesse flop Eu vou apostar Por valor Eu vou apostar Por blefe Isso é muito importante Você determinar Quando você decidir Apostar Se você vai apostar Por valor Ou por blefe Ou seja Se você Quer Que o seu oponente Te pague Com uma mão Pior que a sua Então você vai fazer Uma aposta Por valor Ou se você Quer Que o seu oponente Fold uma mão Melhor que a sua Você é capaz Com essa aposta Fazer uma mão Melhor que a sua Foldar Se você não é capaz Essa aposta Não é por blefe Então você tem que Analisar isso Antes de fazer A aposta Boa noite Roberto Seja bem vindo Range né Que é o que Eu sempre falo aqui Que eu falei Que ia ser a chata A tia chata Que insiste nisso Mas é porque O range É muito importante Pra você determinar Qualquer coisa No poker Você entender Em quais mãos O jogador Vai O jogador Está naquela situação Naquela ação Com você Então você tem que Entender Se aquele flop Está de acordo Com o range Do oponente Ou não Se bate Com o range Que você deu Pra ele Pré flop Nós fizemos Uma aula Sobre isso Esmiuçamos Um range Então lembra Como a gente Fez Isso é importante Quando bateu O flop Você entender Com qual posição Aquele jogador Pagou Ele só pagou Pré flop Então algumas mãos A gente já tira Do range dele Com quais mãos Ele só daria A cola Naquela posição E se o flop Está de acordo Com aquele range Com aquele range Ou não Outra coisa Também que é Muito importante Que foi tema Da nossa última aula Que muita gente erra É a textura De board Saber ler Saber entender A interação Das cartas Com o range Do nosso oponente Então você Tem que analisar O board Se ele está seco Se ele está Drawing Ou seja Se ele tem Muitos draws Se ele tem Flush draws Se ele tem Pedida para sequência E se esse tipo De flop Acerta o range Do nosso adversário Que é o que a gente Falou agora Isso é muito importante Para você saber Se vai aplicar Ou não A Cibete Certo? Boa noite André Boa noite Rodrigo Patril Boa noite Galera Sejam bem vindos Então a gente Falou sobre Apostar por valor Ou por blefe Range Textura de bordo Entender a interação Das cartas Com o range Do nosso adversário Do nosso oponente A posição Também é muito importante Quando nós estamos Em posição No poker É muito importante Porque você vai ter Você vai Falar depois Do seu oponente E com isso Você vai ter a vantagem De ver Qual vai ser A reação dele Qual vai ser A ação dele De acordo com aquele flop E baseado nisso Também Você vai conseguir Tirar algum proveito Tem jogadores Que dão alguns Teos Mas Não só fisicamente O tamanho de aposta Mas sobre qual ação Ele vai tomar Então Se ele vai sair apostando Se ele vai dar check raise Se ele vai dar check fold Isso você vai Conseguir analisar também E outra coisa também Que é muito importante Para você decidir Se vai dar Se bet ou não É a quantidade De jogadores Envolvidos Na mão Por que? Lembra que a gente falou A probabilidade De a gente acertar O flop É muito pequena É de cerca De 30% Porém Quanto mais Pessoas envolvidas Na mão Mais chances De alguém Ter acertado Alguma coisa Então quando você For fazer uma aposta Por blefe O ideal é que tenha Menos Gente possível De preferência Heads up De preferência Você jogar contra um só Porque daí a probabilidade De ele ter acertado Alguma coisa No flop E dele desistir Da mão É muito maior Então se atendem A isso A quantidade de pessoas Às vezes o bordo É muito bom Para se betar Porém está Quase a mesa inteira Lá no flop E você está Blefe total Você não tem Nem um semi-blefe Você não tem Uma chance De melhorar Sua mão Em quase nada Então talvez Não seja uma boa Oportunidade De se betar Certo? Então como vocês Podem perceber Não é simplesmente Analisar se o flop É bom ou não Para se betar É uma série De fatores Que nós temos Que entender Para saber Se aquela aposta Vai ser efetiva Ou não Ok? Alguém está Tendo problema aí? Ah O gameiro Está falando Que está Está travada Atualiza aí A página Por favor De repente Melhora Bom Então a quantidade De jogadores Envolvidos na mão Também é um fator Muito importante Outro fator Que é Fundamental Você entender Contra quem Você está jogando Primeira coisa Você entender Se ele é um jogador Recreativo Se ele é um jogador Regular Se ele é um profissional Se ele é um jogador Agressivo Se ele é um jogador Calling Station Que é um jogador Que joga De forma passiva Ele dá normalmente Check e call Check e call Check e call Se ele é um jogador Tight Neat Ou seja Ele é um jogador Mais duro Um jogador Mais conservador Esse tipo de jogador Normalmente Tende a foldar Com mais frequência Então já é um perfil De jogador Que você Tem mais vantagem Em blefado Que um jogador Calling Station Porque um jogador Calling Station Tende a não Foldar com facilidade Então é importante Que você analise Contra quem você Tá jogando Quais são os perfis Esses jogadores Então como você Vai analisar isso Prestando atenção Na mesa Então mesmo Quando vocês Não estiverem Envolvidos na mão É Prestem atenção Principalmente Nos showdowns Dos jogadores Né Qual a forma Que eles apostam Qual o tamanho Da aposta Que eles estão fazendo Como ele joga Quando ele tem Uma mão De muito valor Como ele joga Quando ele tem Uma mão mediana Quando ele joga Quando ele tá Como ele joga Quando ele tá Blefando Então isso Vocês só vão perceber É Prestando atenção Mesmo na mesa Isso no torneio Ao vivo Né Nos torneios Online É claro que é importante Que você preste atenção Na mesa Porém nós temos Alguns softwares Que ajudam Né A você Entender o perfil Do jogador Tem as estatísticas Dele Né Que é o Holden Manager E Poker Tracker Que vocês podem utilizar Também Pra facilitar Né E O size Né Que a gente tava falando Que é fundamental Também Então aqui na verdade São São Características Que na minha opinião São fundamentais Todas elas Né O size Nós conseguimos Interpretar Muitas coisas Porém a maioria Dos jogadores Não prestam Atenção nisso São poucos Que prestam Acho que a galera Tá começando A perceber A pegar Tel de size Bet Né Pegar padrão De aposta Agora Normalmente as pessoas Não Não se dão muito Conta nisso Disso Né Isso é muito Importante também Bom Então quando vocês Forem fazer uma Uma se bet Né Uma aposta Continuar apostando Por valor Tem alguns fatores Também que são Fundamentais Aqui eu coloquei Na verdade Algumas coisas Pra gente tomar cuidado E algumas pra gente Prestar atenção Também Quando for por valor E quando for por blefe Então é o que a gente Tava falando Né Estilo de jogador Postura Posição Textura de bordo Size E uma coisa Que eu não tinha Colocado antes Que é A sua imagem Na mesa É O que é size De Tio Adams É o tamanho Da aposta A gente fala Size bet Normalmente É o tamanho Da aposta Que nós vamos Fazer Nós vamos Efetuar A gente vai ter Uma aula Falando só De tamanho De aposta Porque isso É muito Importante Pôr do bom De Lerlan De Lerlan Na verdade É porque Você consegue Prestar atenção Nisso Mas a maioria Não presta Atenção Por isso Que é importante Você saber Contra quem Você tá jogando Se você perceber Que o cara Tá começando A pegar Seu size bet Ele consegue Ele consegue Perceber Quando você Tem valor E quando você Não tem Um dos motivos Ao tamanho Da aposta Que você faz O ideal É que você Comece a padronizar Ou que você Inverta Isso Né Então quando a gente Começa Algum Outro oponente Né Um oponente Começa a reagir A nossa ação O ideal É que a gente Inverta ela Ou padronize Pra conseguir Titubear Né Ele Certo E aqui São alguns fatores Que são Ah eu não falei Da imagem Me distraí Não falei Desculpa Nossa imagem Na mesa É muito importante Então O que eu quero Dizer com isso A percepção Que os outros Jogadores Têm de você É muito importante Pra sua ação Então se por exemplo Eu vou dar dois exemplos Aqui Todo flop Que bate Eu se beto Eu tenho lá O cara tá jogando Lá contra mim Na internet E tem lá 70% De se bete No flop O que que isso Significa Que na maioria Das vezes Eu tô blefando Lembra que a gente Falou Que 30% Das vezes Em média A gente acerta o flop Se eu tô acertando 70% Do flop O que significa Que na maioria Das vezes Eu não acerto Esse beto Certo Então o que que ele vai fazer Ele vai começar A reagir a isso Então ele vai dar lá Vai dar check Quando eu apostar O que que ele vai fazer Ele pode dar raise Pode dar check raise E o que que eu vou fazer É importante É importante a gente entender Como as outras pessoas Estão nos vendo Também O Caio tá falando Se bete em posição Tamanho maiores Tanto por blefe Quanto por valor É melhor Depende do caso Caio Em geral Em posição Preflop E pagaram Nessa situação Que não é muito favorável É melhor você Blefar um cara Que folda mais fácil Um cara Que é mais duro Outra coisa Que é importante A quantidade De draws Que tem no flop Quanto mais draws Mais atinge O range Dos outros adversários Dos oponentes Então quando Quando o flop Acerta bastante O range Do oponente Quando você acredita Que muitas vezes Ele vai acertar Alguma coisa Ou tem flush draw Tem seguida Tem um monte de mão Que pode ter formado Ali Ou prestes a formar Você normalmente Vai ser ruim Apostar nesse tipo De flop Porque os jogadores Não vão foldar Eles vão normalmente Da check call Ou check raise Enfim Vai ser mais difícil Eles abandonarem a mão Porque tem mais chances De eles acertarem Alguma coisa E a nossa imagem Na mesa Como a gente já falou Desculpa Caio Eu não te entendi direito Você falou Mas não fica mais fácil Para ele nos blefar Digo mais barato Eu vou ler de novo Porque eu não entendi Se bet em posição Tamanho maior Tanto por blefe Quanto por valor É melhor Não fica mais fácil Para ele nos blefar Digo mais barato Eu não entendi muito bem Sua colocação Se não foi aquilo Que eu expliquei Na verdade Boa noite Você está falando Para a gente reagir Contra uma Se bet Eu não entendi Caio Desculpa Se bet em posição Tamanho maior Tanto por blefe Com certeza Isso é muito importante Também A gente estudou range E isso é importante Sim Não só o range Do oponente Mas o nosso range Que é aquilo Que a gente falou É a percepção Que ele tem da gente Né Porque Qual a imagem Que ele tem De você Né Você é um cara duro Você é um cara mais solto Qual range Que você acredita Que ele há Olha Como é isso complicado Quais mãos Você acredita Que o outro jogador Imagina que você tem Você tem que representar Também algumas vezes Né Então é importante Que não só você Saiba Qual mão você tem Entenda o seu range Mas entenda Como o adversário Vê o seu range O Birson Melier Tenta explicar A pergunta do Caio Parece ser a seguinte Um size menor Não induz blefe Com mais frequência Em algumas vezes sim Desculpa Caio Obrigada Birson Melier Em algumas vezes sim Na maioria das vezes Talvez Por isso que Em posição é melhor Por exemplo Você está jogando Contra um cara Que está fora de posição Você está lá no botão Ele está no big Por exemplo E você acertou Um monstro no flop A nossa mão E a mão dele Enfim Não importa Só para explicar a ação E você faz Um size pequeno Pode ser que ele Entenda que você Você está blefando E dá um raise Dá check raise Então você está induzindo Assim Com o tamanho da aposta Você induz Na verdade O size O tamanho da nossa aposta É justamente Essa intenção Você manipula De acordo Com o que você quer Que o jogador Que o oponente Haja Então sim Eu concordo Com você Em posição Por isso que eu acho Melhor A gente fazer isso Porque fora de posição Vai ser mais difícil A gente jogar Por isso que fora de posição Talvez seja melhor Fazer um size maior Um tamanho de aposta maior Justamente para o outro Jogador Para o oponente Reagir menos Concordo sim Com vocês Obrigada Obrigada Valeu Fred Também Agora que eu vi Que você colocou Acho que o tamanho da aposta Que ele quer dizer Valeu galera Bom Até aí Beleza Alguém quer fazer Mais alguma pergunta Ou algum comentário Ou não entendeu Alguma coisa Que a gente conversou Até agora Porque agora A gente vai partir Para os exemplos O que é calling station Glauco É o seguinte É um perfil De jogador Como a gente falou Por exemplo Nietzsche É o cara Que só joga grupo 1 Aisais Rei rei Azi rei Da madama Tait É um cara Que ele é Joga Ele joga mais conservador Ele é um pouco mais duro Mas ele joga algumas mãos É Um da mavala naipado Um 10 e 9 naipado Né Do mesmo naipo Enfim Ele joga um pouco mais mãos Que um cara niet Porém ele não é um cara Muito agressivo Ele não joga muitas mãos Um calling station É um cara Que joga Toda mão que ele joga Ele joga Passivo Ou seja Ele normalmente joga Dando check e call Ele dá check E você aposta ele call Ele dá check E você aposta ele call Então o calling station É isso É um jogador passivo Normalmente Que os moleques Falam no live Que é o tiozão Pô o tiozão Lá Só dá call É um perfil Mais assim Mais passivo Como o nome Ele já fala Né Então ele normalmente Joga dessa forma Famoso pagador É isso aí Isso mesmo Exatamente essa palavra Valeu Ok Então Bora para os Para os exemplos Como o div Diz o tempo Livro Isso mesmo É o caracol Você foi lá Apostou e O caracol É isso aí mesmo Fred está falando Tem uma coisa Que sempre marco Sobre os adversários É quando se bate Fold O jogador Sempre que toma Se bate Da fold Pode dar O enqueripa É isso aí Então é legal também Isso que você falou Fred É uma coisa também Que poucas pessoas Usam Que são os notes Né Nós temos lá Disponível Na No próprio software Né No próprio Poker Stars Nós temos essa ferramenta E poucas pessoas Utilizam Então é legal Isso que você falou Quando você percebe Que o cara Dá muito Se bate Fold Ou que ele Folda muito Para se bate É legal você Colocar um note Para quando você Encontrar com ele De novo Né Em outra situação Você consiga Explorar essa Fraqueza dele Beleza Então aí A gente tem um Exemplo bom Para Em geral Assim Um flop bom Para se betar É aquele que É rainbow Né Ou seja É uma Tem um naipe De cada Não tem pedida Para um flush draw E uma carta alta Esse daí É um famoso Flop fácil De passar se bete Porque Em geral Não tem muito O que os caras Buscarem Né Ou ele tem aí Acertou a dama Acertou o nove Ou tem um par Aí do meio Então E qual a chance De ele ter uma dessas É muito baixa Como a gente falou De acertar É muito difícil Então Passa bastante Vezes Outro flop Que é muito Bom Para se betar Por blefe Lembrando que A gente está Falando aqui Quando você Quer que o adversário Fold Uma mão melhor Que a sua Então Outro flop Que é muito Bom É flop Com as Porque normalmente Quando a gente Dá raise Preflop A tendência Não necessariamente É Mas a tendência É que tenha Bastante ases Na nossa mão Então Muitas vezes Quando a gente Dá raise A gente tem Aise 10 Aise dama Aise valete Aise rei Então Quando você É o agressor Preflop E bate o as No flop Grande parte Dos jogadores Acredita Que você Possa ter Aquele aso Então Se você Continuar Apostando Muitas vezes Eles vão acreditar Então Nesse tipo De flop É bacana Você simular Que tem Uma mão Mesmo que você Não tenha Certo? Vocês estão Conseguindo entender Essa Quando eu Falar Tem no nosso Range Não tem no nosso Range As vezes Eu fico Falando E esqueço As vezes A galera Não entende Muito O que A gente Está trocando Ideia Então Se por um Acaso Alguém Não souber Por favor Pergunta Beleza? O Alex Está perguntando Mas quando Tem muitas Cartas Maiores Que 10 Não é melhor Para o agressor Se bate Sem medo Depende De outros Fatores Por exemplo A gente Vai colocar Um exemplo Parecido Com esse Aí Alex E a gente Discute Melhor Beleza? É verdade Bersommelier Boa ideia Pode crer Colocar Nossa Eu acabei De ter uma ideia Sabe o que é legal? Fazer uma aula Sobre Sobre Range Proposição Fazer Eu vou dar uma aula Mais complexa Sobre Range E a gente Vai colocando Ah Em tal posição Nossa E a gente Vai montando Range Junto Bersommelier Acho que é uma boa Você me deu uma ideia Legal Eu vou até anotar Aqui Para a gente Fazer uma aula Só disso De como Analisar o range Mas montando Na hora Junto Sabe o que eu vou fazer? Na aula de análise De mãos Eu vou fazer isso E a gente vai trocando Ideia junto Montando o range Do adversário Vou até anotar aqui Valeu Range Valeu Rico Ele está perguntando O seguinte Boa noite O CBET Vale para todos Os estágios Do torneio? Sim Vale sim Mas sempre Analisando uma série De fatores Como a gente falou Inclusive Um fator Que eu não coloquei ali Que é fundamental Também É O estético Efetivo Para quem não sabe Como funciona Estou eu Com 30 blinds E abro o raise Do botão Por exemplo E o big blind Paga com 15 blinds O stack efetivo É o de 15 blinds Porque é o O menor stack Envolvido na mão Porque por exemplo Mesmo que eu tenha 30 blinds E eu aposto Todas as minhas Fichas O máximo Que eu vou conseguir Ganhar São as fichas Do adversário Que são 15 mil Fichas Então o stack efetivo É sempre o menor stack Envolvido na mão Certo? Então é muito importante Que Quando vocês Enfim Se envolvam Numa mão Também preste atenção Nisso No stack Efetivo Da mão No stack Dos outros jogadores Envolvidos E sim Rico Respondendo sim Vale para todos os estágios Do torneio Mas lembrando que Você tem que avaliar Uma série de fatores Não simplesmente Continuar apostando O Gil Derlan Está falando A gente Representa Essas Esse as Claramente Com uma cibete E se ele não Folda muito Para cibete Avalia o turn E manda mais uma Depende Do 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 perfil Do jogador Como a gente Falou E depende Da nossa mão Também Aqui eu não Coloquei Qual mão Que a gente Tem Se a gente Tem Lembra Do valor A gente Tem que entender O valor Absoluto Da nossa mão E o valor Relativo Então A gente tem Que entender Se as chances De nós Melhorarmos A nossa mão Ainda é Válido Quantas fichas Nós já Apostamos Quantas fichas Nós temos Para trás Quantas fichas O outro jogador Tem Qual turn Se o turn Vai ser favorável Para o nosso range Ou para o range Dele Então é Mas sim Algumas vezes Tem muito jogador Que não folda Para cibete Porém folda turn E bastante Inclusive E sim Em algumas vezes Você deve sim Continuar apostando No turn Mas você tem que Avaliar outros Fatores também Não só Se ele paga Muito Ou não Para cibete No flop O Alex Está falando Que gosta De cibetar Muito Na fase Inicial Sim É legal Cibetar Como a gente Está vendo Aqui Cibete É efetivo Justamente Porque as chances Do oponente Acertar O flop É pequena Porém Você tem que Analisar Como a gente Está falando Aqui Outros fatores Não só Não só A nossa mão Não só A fase do torneio Enfim O Orsato Está falando Está fazendo A seguinte colocação Na fase inicial Do torneio Não é mais Arriscado Cibetar Por não ter Uma leitura Do vilão Por exemplo Nesse flop Ais Dama 7 Rain Se acerta A dama Você se beta E o vilão Faz 3x Não nos coloca Numa situação Difícil Mas nem Todas as vezes Que você acertar Um valor Como você disse Você não tem O top Você acertou A dama Nem sempre Você vai continuar Apostando Normalmente O que acontece Por qual motivo Ele vai continuar Ele vai dar Check Raze Nesse flop É a primeira Pergunta Com quais mãos Você acredita Que ele vai fazer Isso Ele está Ele está Querendo me tirar Da mão Ou ele está Querendo extrair Valor Então a primeira Coisa Qual range Quais mãos Você acredita Vamos lá O Orsato Bora lá Você deu um Exemplo aí De um check Raze Certo Nós acertamos A dama E o vilão Deu check A gente se betou E o vilão Deu check Raze Certo Fez 3x É isso Se for isso Com quais mãos Você acredita Que ele dá Check Raze Vamos lá Aí também depende Do perfil Do jogador Como que é Esse jogador Que nós estamos Jogando contra Esse jogador Que deu check Raze Ele é um jogador Duro Ele é um jogador Passivo Ele é um jogador Agressivo E a nossa Imagina a mesa Se nós estamos Se betando Muito flop Pode ser Que seja Blef dele Porque é um flop Seco Normalmente Ou seja É um flop Bom pra se betar Certo O outro jogador Sabe que é um flop Bom pra se betar Se eu estou jogando Contra um cara Que entende Que esse flop É um flop Bom pra se betar E sabe que eu estou se betando Muito Ele sabe que na maioria Das vezes Eu não acertei esse flop Então ele muitas vezes Vai dar check Raze Pra eu Foldar Porque ele sabe Que eu estou blefando Então nessa situação Num perfil de jogador Desse É Eu vou dar call E vou reavaliar Turn Entendeu? Agora Não Renata Esse jogador É um cara duro Que Meu Ele é calling station Ele é um cara duro Normalmente Ele só dá call E ele só vai pra cima Quando ele tem carta Então o que eu vou fazer Eu vou foldar minha dama Porque é bem provável Que ele tenha um 7-7 Ou um ice dama Entendeu? Isso depende muito Também Do perfil do jogador Como a gente falou E da imagem que ele tem Da gente Ficou claro isso aí? Ah, você está perguntando Se você acabou de sentar na mesa E o jogador tomou essa ação Se eu acabei de sentar nessa mesa A tendência é que eu Que eu não aposte nesse flop Se eu acertei a dama A tendência é que eu aposte nesse flop Se começou o torneio agora Flop está bem Desculpa Começou o torneio agora Está todo mundo com bastante ficha Todo mundo deep E o blind está bem baixo Eu não acredito Por exemplo Como a gente falou Quando a gente vai efetuar uma aposta A gente tem que apostar Por valor ou por blefe Então vamos lá Por blefe não é Porque eu não vou fazer Um asfoldar Certo? Então eu não vou fazer Uma mão melhor que a minha Desistir Então não é por blefe E é por valor? Também acho que não Porque será que Um par de sete Você acha que o sete Se ele acertou o sete Ele vai pagar? Ou se ele tem um par de nove Na mão Ele vai pagar? Ele não vai pagar Ele vai foldar Então eu não vou fazer Uma mão pior que a minha Apagar E não vou fazer Uma mão melhor que a minha Foldar Então não é nem por valor E nem por blefe Então a tendência é que Nesse tipo de ação Que você colocou Nessa situação Se eu tivesse acertado Só a dama No começo do torneio Sem leitura de ninguém Eu não ia fazer Esse dete Eu ia dar check Ok? Bom Vamos lá Responder a pergunta Do Beer A G87 Ele tá falando Que nesse flop Aqui também E se a gente Tivesse as e rei Se a gente Ia apostar Fazer uma cibete Pra proteger A nossa mão Ou se a gente Faria um Size menor Pra tentar Extrair fichas Das mãos Piores Então depende Da percepção Que nós temos Do outro jogador Isso Tá vendo Como é importante A gente entender Contra quem a gente Tá jogando Se eu tô jogando Contra um cara Que folda muito Pra cibete O que que eu vou fazer Se eu acertei Se eu tenho As e rei Eu vou dar check E vou aplicar De repente Dependendo do turn A delay de cibete Porque daí Como ele folda muito No flop Eu tenho valorzão Por que que eu vou apostar Eu vou dar check Agora se é um calling station Eu vou apostar Normal Vou fazer um size Normal Porque eu sei Que muitas vezes Ele vai pagar Mesmo sendo um flop Bom pra cibetar Eu sei Que algumas vezes Ele vai pagar Então Eu posso fazer sim Um size menor Porque é um flop Que não tem muito draw Bom E o Rodrigo Tá perguntando o seguinte Se eu tenho Rei e rei Num flop Ai 7 e 10 Contra dois jogadores Sendo eu o agressor Beto o flop E se levo Qual dos dois Dependendo do turn Check Ou beto de novo Se caso Bater o blank Normalmente Rodrigo Quando eu tô jogando Contra dois jogadores Eu tenho o par de rei Bater o as no flop Eu tendo a não cibetar também Eu tendo a dar check Porque é aquilo Que a gente tava falando Com o par de rei Você tá apostando Por blefe Ou por valor Se você tem rei e rei Num flop A7 e 10 Você vai Se você fizer um As cibet Você vai fazer O as foldar Não vai O as vai pagar E Se você apostar Você vai fazer Um 10 da call Não Normalmente o 10 Vai foldar Ou seja Uma aposta Que não é nem por valor E nem por blefe Então eu tendo a dar check Ainda mais contra dois jogadores Que a chance de alguém Ter acertado Como a gente falou Um as É grande O Alex tá fazendo Uma pergunta Sobre tribete É Eu acho que Foge um pouco Do Do Da ideia Que nós estamos falando Mas eu vou Vou responder Depois a gente fala Sobre esses outros tipos De jogada Beleza? Ele tá falando Que quando ele faz Um tribete No flop E faz um tribete Para flop E no flop Vem cartas abaixo De 10 Me sinto mal Em se betar Pelo fato de não Entrar no meu range Qual a dica? Check call? Depende da sua mão Depende da posição Que você tá Depende do size Que você fez Depende contra quem Você tá jogando Depende Qual o range Que você acredita Que ele tenha Te pago É Quem é esse Quem é esse Jogador Que você tá jogando Em algumas vezes Passa bastante Porque a tendência É que os jogadores Paguem com o que Uma tribete Com par pequeno Pra trincar Ou com overcard Certo? Porque Overpair Ele tende Normalmente tende A forbetar Com as eyes Um ou outro Que fleta Certo? Então ou seja Dessas mãos Que eu falei Qual a chance De ele ter trincado? Overcards Ele não acertou Também Então você pode Continuar apostando Falando por cima Tá? Mas a gente fala Mais sobre isso Em outro momento Bom Vamos seguir aí Galera Bom Então no flop Com par também Nesse caso aí Valete 6-6 É um flop Muito bom Pra se apostar Por continuar apostando Por blefe Porque como a gente Viu A tendência É que Os jogadores Deem muito Qual com Cartas Com pares Também Claro E par não vai Foldar nesse flop Talvez seja Legal continuar Apostando no turn Mas muito Sulted connectors Que são aquelas Cartas ali Da meiuca Que são Próximas E com nipes Iguais Ou seja Que não tem Droll nesse flop Então é um flop Bom pra gente Continuar apostando Outro flop Bom Pra se apostar Por blefe São os flops Monotones Que não são Tão próximos Aí tem um Exemplo legal O Birson Melier Tá falando O seguinte Algo que é Importante Pensar Ao Cibetar Em uma Street Ao apostar Em uma Street É pensar Quais cartas Vão te ajudar Quais são Blanks E quais são As ruins Para a próxima Street Vejo bastante Gente no Fórum perdido Pensar isso Antes de apostar Quando se Está com Stack efetivo Baixo Eu acho Mais importante Que deep É muito importante Em qualquer situação Sem você entender Foi o que eu falei Pra gente saber Se a gente vai Continuar apostando No turn Se a gente vai Continuar aplicando A Cibet Turning River A gente tem que entender Quais cartas Se aquela carta Que bateu Vai ajudar No nosso range Ou no range Do adversário Isso que o Birson Melier Falou É um ponto Importantíssimo Porque a gente Normalmente Faz uma aposta Muitas vezes A gente nem sabe Por que está apostando Nem entende Esse lance de range Do nosso Da percepção Que o jogador tem E quem dirá Pensar na carta Que vai bater Então isso É importantíssimo Aqui eu separei Alguns flops Que não são legais Pra Cibetar E um dos exemplos Acho que dá pra falar Alguma coisa Sobre o que Birson Melier Acabou de falar Então Aqui tem um flop Que tem possibilidades De sequência De flush draw De trinca De dois pares Então se você tem Um as e rei Por exemplo Esse não é um flop Legal pra você Continuar apostando Por blefe Então Porque atinge Muito o range Do outro adversário O outro adversário Pode ter uma sequência Uma milhares de draws Pode ter seguida Já Pode estar Na duas pontas Flush draw Ter trinca Ter dois pares Então é um flop Que muitas vezes O oponente vai reagir Porque ele tem Alguma possibilidade De ter mão De acertar uma mão grande Ou de já ter acertado Uma mão grande E você vai perder fichas Com isso Porque ou ele vai dar call Ou ele vai dar check raise Então É É um flop Que em geral É ruim Pra você se betar Por blefe Outro também Que apesar de ser monotone Né Ou seja Todas as cartas Do mesmo naipe Como a gente falou É um flop Bom pra se betar Quando você mesmo naipe Porém nessa situação Não é Porque como alguém falou Alguém me perguntou Tipo o Fred Se tiver cartas Acima de 10 É É ruim Apesar de atingir Nosso range É Que são cartas altas Normalmente Quem é Quem é o agressor A certa É Age com cartas altas Né Com as Rei Dama Porém É um flop Que tem muito draw Então o outro jogador Pode ter aí Pare duas pontas Pare flash draw Trinca duas pontas É Dois pares E nós também Vamos entrar na mesma situação De não saber como reagir Ainda mais se a gente tiver Um valor intermediário Sabe E algumas vezes A gente vai Ter que foldar Algumas mãos Que talvez Ganhariam no final Então é a melhor É Estratégia Na minha opinião Nesse tipo de flop É Dependendo da mão Que você tem É claro Se você tem Um valor intermediário Por exemplo É Um asvalete Sabe Sem pausa É tentar Levar a mão Para showdown Pelo valor Mínimo possível Então é pot control Sabe Você tem que controlar Ali as apostas Tentar dar check Aí se o oponente Apostar no turn Você faz o que O Bersommelier falou Reavalia quais cartas São boas Para você Quais não são Dependendo do tamanho Da aposta dele Você até Desiste da mão Então você tem Que agir Com muita cautela Essa é a palavra Nesse tipo de flop Então aqui Eu separei Algumas situações É De mão Para a gente discutir Então A gente abriu Aí do TG Com Efetivo De 40 blinds Com 8 e 7 Sulta De 8 e 7 De ouros E no flop Tem 10, 9 e 6 Então a gente Seguiu A gente tem uma sequência E com backdoor Flush draw O que significa A gente tem Tem uma carta No flop Que é a mesma Da nossa mão Então a gente tem Ainda a chance De fazer um flush Em geral Se nós tivéssemos Um as e rei Por exemplo É um flop Que seria horrível Para se betar Por blefe Certo Porém é um flop Perfeito Para quando a gente Acerte Então nesse tipo De caso Se você está jogando Contra um cara Que não percebe Size O que você tende A fazer aqui Que tamanho de aposta Você vai fazer Tem que fazer Uma aposta Muito grande Porque Tem chances Do jogador Do oponente Ter acertado Um draws Que ele não vai Foldar Então você tem que Tentar extrair Bastante ficha Lembrando que Se o oponente Não percebe Isso É claro Sempre levando Consideração Contra quem Você está jogando Outro exemplo É uma trinca Num flop Também Super carregado Nos flops monotôneos Você vai falar Ah Renatinha Mas pode ser Que o cara Tenha flush Já Pode ser Que o cara Tenha flush Só que é mais fácil Ele ter já Um flush Ou ele ter Overs Com flush Draw Ter Pare Broca Pare Duas Pontas Sabe Tem umas Várias Mãos Que ele Que ele acerta Um draw Aí Que ele vai Pagar Sua aposta Então É um flop Muito bom Para quando a gente Tem valor Porém Quando a gente Tem Uma mão Intermediária Ou Não acertou Nada É um flop Bem ruim Para se continuar Apostando Outro Exemplo De mão Esse é Bem simples De aposta Por valor Que é o Ice Rei No flop Ice High Com duas De copas E duas Cartas próximas Então é um flop Que na minha Opinião É bem bacana Gente Oh Foi mal Foi mal Pedro Valeu Por falar Desculpa Eu nem percebi Fazer o que Né gente A gente Erra também Poxa É É um flop Que é bem bacana A gente se betar É diferente Daquele outro Do começo Que eu falei Que a gente Pode dar check Em alguns momentos Acertando o top pair Nesse tipo de flop Eu acho que já é melhor Você continuar apostando Porque algumas vezes No turn A gente vai perder A action Né Que a gente fala O que que isso Quer dizer Alguns turns Por exemplo No turn De copas Ou No turn Nove No turn Oito No turn Valete Alguns turns Que fecham Completam Algumas mãos O outro jogador Talvez Não continue Nos pagando Ou Da check Raise Em algumas Situações Se ele acertar Se ele acertar O draw Então a nossa Chance De extrair Fichas De uma mão Pior Que a nossa Que são Draws As piores Enfim É apostando Nesse flop Tem outro Tem outro Exemplo Também Nós temos Broca E Backdoor Flush Draw É um flop Bom Também Porque O as Tá bastante No nosso range Como a gente Já conversou Sobre isso O agressor Preflop Tem Normalmente As pessoas Acreditam Que eles Tenham Oases E Além disso A gente Tem Alguma Chance A gente Tem chance De melhorar A nossa Mão Nós temos Chance De fazer Um Flush Nós temos Chance De fazer Uma seguida Então mesmo Que o nosso Oponente Continue nos Pagando Nós podemos Ainda Além de Fazer ele Foldar Uma dama Por exemplo Que é uma Mão pior Que a nossa Que é uma Mão melhor Que a nossa Desculpa Que é uma Aposta Por blefe A gente Ainda Tem chance De acertar Uma mão Grande Certo E aqui Tem um Exemplo De delay De cibete Que eu comentei Com vocês Que Que em alguns Casos é legal Fazer Que é um flop Muito bom Para cibetar Por blefe Certo Normalmente As pessoas Não tem Draw Elas não Vão te pagar Porém Contra jogador Que consegue Entender isso Contra um Oponente Que consegue Perceber Que você Está blefando Nesse flop Talvez Seja melhor Você dar Check E apostar No turn Representa Mais força E Desmistifica Isso De que você Está se betando Porque o flop É bom Certo? Estou falando Do ticket Bom É isso aí Vocês querem Fazer Algum Comentário Perguntar Alguma Coisa É Como eu falei Aqui hoje Nós discutimos Continuation Bet Apenas no flop Para a gente Para a gente Fixar A parada Principalmente De textura De bordo Que é muito Importante Range De oponente A próxima aula É uma aula Que eu adoro Que é O que fazer Com cada stack Que é muito Importante Tenho certeza Que muita gente Fica perdido Nisso Então Tenho certeza Que vai ajudar Uma galera Aí Já anotei Aqui A ideia Do Birstomelier De a gente Fazer uma aula Fazendo o range Do oponente Na hora Isso vai Clarear muito Para quem tem Dificuldade De entender O range Não sabe Muito bem Como colocar Os outros jogadores Em mãos Enfim E aí a gente Discutir Eu vou separar Algumas mãos Legais Para a gente Discutir Fazendo range Inclusive Discutir Turning River Discutir A mão toda Porque aqui Hoje Como é aula De uma hora Gente Eu não tenho Como colocar Muito conteúdo Assim Para a gente Discutir Muita coisa Então eu vou Picando Sabe Então as vezes Parece que Que fica Faltando alguma coisa Mas eu Estou esmiuçando Bastante Para a gente Fixar Então a gente Vai falar Sobre Turning Sobre River Também Beleza Como eu falei A próxima aula É sobre o que fazer Com cada stack Espero que vocês Estejam aqui Comigo Muito Obrigada Pela presença De todos Estou disponível Lá Nas minhas Redes Sociais Para qualquer Dúvida Que vocês Tiverem Se vocês Tiverem Ideia De Aulas Temas de Aula Coisas que Vocês Querem Estudar Estudar Estou sempre A disposição Essa aula Vai estar disponível Na quinta Feira No meu Facebook E no meu Youtube Que são Daí os endereços Xxx E é isso E é isso Galera Espero que vocês Tenham Que eu tenha Ajudado De alguma Forma Foi muito Bom Discutir Com vocês Valeu Pela interação Pelas Perguntas Espero ter Clareado Alguma Coisa Muito Obrigada Valeu Tio Anos Brigadão Boa noite Para vocês E é isso Galera Até a próxima Beijo Tchau Tchau